Veja nesta edição, as férias terminaram e agora é hora de voltar às aulas. Confira a procura por material e a retomada da rotina nas escolas de Belém. No quadro Direitos, o advogado Paulo Barradas fala sobre inadimplência. Mais de 6 mil casos de dengue foram confirmados no estado do Pará. Os detalhes sobre as eleições em Marituba. Complexo do Verupeso será reordenado. Mobilização Nacional contra Hepatite B e C termina amanhã. E artesão paraense confecciona terço e difunde devoção mariana. Hoje é quinta-feira, 1º de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje destaca a volta às aulas. Hoje, 1º de agosto, tem início as aulas do segundo semestre em várias escolas de Belém. Somente na rede municipal são esperados mais de 72 mil estudantes. Ontem, os pais ainda procuravam o material escolar. É o que você acompanha na reportagem de Caroline Guimarães e João Siqueira. Papelarias cheias. Muita gente aproveitou o último dia de férias para comprar o material escolar para este segundo semestre. O movimento nesta papelaria já aumentou cerca de 30%. Os preços dos produtos estão iguais aos estabelecidos no início do ano letivo. Mesmo assim, alguns produtos pesam no bolso do consumidor. As compras são apenas para repor os materiais que acabaram no primeiro semestre. Para quem trouxe os filhos, a aquisição de novos materiais sai mais cara. Os filhos gastam mais. Sem o filho, com certeza, que eles querem escolher personagens, né? Isso encarece mais ainda o produto, com certeza. Os mais simples são mais em conta. Mas com criança, encarece tudo. A procura por materiais escolares já é grande. E a tendência é de que o movimento nas papelarias aumente cada vez mais nesses próximos dias. Isso tudo porque, já nesse dia 1º de agosto, muitas escolas retomaram as aulas. E quem tem mais informações sobre esse movimento é a repórter Larissa Cristina. Uns apressados, outros com passos lentos. Nos pequenos, o semblante sonou lento. O segundo semestre do ano letivo retornou hoje. Mas nesta escola particular de Belém, apenas 75% dos alunos voltaram. É, agora tem que voltar à rotina. Agora tem que o quê? Se acostumar de novo, porque a gente fica um tempão acordando tarde. E agora tem que retornar à rotina. Na rede municipal de ensino, são esperados mais de 72 mil estudantes da educação infantil, do ensino fundamental e médio e do EJA. E com o retorno das aulas, volta também o trânsito a ficar congestionado em frente às escolas. Por isso, retorna também o trabalho dos agentes de trânsito para orientar os pais na hora de estacionar na frente das escolas. Foram 30 dias de férias. E enquanto os alunos aproveitavam para descansar e brincar, muitos pais esqueceram de pagar a mensalidade do mês de julho. A inadimplência foi de quase 50% nas escolas particulares de Belém. Agora é regularizar a situação e voltar à rotina. Foi tudo tranquilo. Estão empolgados aí para voltar. A senhora acha importante voltar essa rotina para ir? Com certeza. Depois de umas férias aí gostosas, né? É sempre bom. Nove pessoas foram presas e três menores apreendidos. Isso aconteceu ontem em Belém, após confronto entre manifestantes e policiais militares na frente da Prefeitura de Belém. O confronto começou quando os manifestantes tentaram invadir a Prefeitura para participar de uma reunião sobre a tarifa do transporte coletivo. Alguns manifestantes arremessaram pedras no prédio e os policiais revidaram com bombas de efeito moral. A situação foi normalizada no início da tarde. Os manifestantes reivindicam a redução de R$ 2,20 para R$ 2,00 no preço das tarifas de ônibus. Todas as quintas-feiras, o advogado Paulo Barradas tira suas dúvidas sobre os seus direitos. Ele está com o repórter Patrícia Nascimento e o tema de hoje é inadimplência. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. A gente conversa então com o professor Paulo Barradas que vai esclarecer as nossas dúvidas sobre este tema. Professor, o que é então permitido para a cobrança de inadimplências? Olha, quando se faz um contrato normalmente de compra e venda ou de locação, enfim, um contrato oneroso onde implique pagamento. E esse pagamento que é a contraprestação não vem, isso não é ideal, claro. Mas a lei, ela dispõe de formas de fazer a cobrança. A cobrança deve ser feita judicialmente pelos canais competentes. Outros meios que exponham esse devedor ao ridículo, a constrangimentos, a execração pública, não podem de forma alguma acontecer. O devedor, ele deve, tudo bem, concordamos que ele deva, mas ele não é também aquele pecador que vai ser apedrejado em praça pública e que tudo pode ser feito com ele, de forma alguma. Dessa forma, se o estudante ou o responsável do estudante dever, por exemplo, o colégio, o colégio não pode proibir aquela criança ou aquele devedor de assistir a aula ou de fazer provas porque está devendo. O colégio ou a instituição de ensino deve buscar a justiça e cobrar o que deve. Normalmente, os contratos educacionais têm um fiador ou um garantidor de alguma forma. Então, busca, chama essa pessoa e se ressarce, mas nunca praticando sanção pedagógica, que é absolutamente proibido. Se a pessoa deve um outro tipo de conta por um relacionamento comercial, ficar ligando, insistindo, provocando, incomodando, isto é vedado, isto não é permitido pelo Código de Defesa do Consumidor. Ficar publicando para outras pessoas a dívida, o condomínio que coloca... Por meio de redes sociais, por exemplo. Uma, porque leva a ridículo aquela pessoa, o condomínio que coloca o nome dos inadimplentes a público para que todos vejam, isto é exposição da intimidade das pessoas. Até porque uma dívida, certamente, não é algo de que a gente se orgulhe. Mas o credor deve buscar os meios corretos de ver a sua obrigação. Tem direito de receber, agora não tem direito de exagerar na cobrança de forma alguma. Acionar, por exemplo, o telefone do trabalho ou de um vizinho do devedor. Vizinhos, parentes, jamais devem ser incomodados na cobrança da dívida. O credor deve buscar conversar com o devedor para compor a dívida. Não houve composição? Vá em juízo. Até porque, quando é vendido um produto ou vendido um serviço e é parcelado o pagamento, já sabe quem está vendendo, ou o credor, que aquele pagamento pode vir ou não. E esse risco, ele já está, inclusive, calculado na prestação. Quando o devedor tem uma quantidade menor de garantias a fornecer, o risco é maior, então a prestação será mais alta. Quando o devedor terá o pagamento garantido, por exemplo, o empréstimo bancário consignado, quem paga é o próprio empregador, o empregador é o poder público, porque o devedor é servidor público. Esse risco é mínimo, então a prestação será menor. Não é, então, o devedor que vai pagar pela falta de previsão do credor do seu risco. O credor, o devedor, ele deve ser respeitado porque ele é um ser humano. Evidentemente que deve ser cobrado, mas dentro da forma da lei. No caso, por exemplo, de juros abusivos, no caso de o devedor detectar isso, ele tem como recorrer? Ele tem como recorrer. Primeiro, infelizmente, a gente tem visto no comércio, nas práticas comerciais aqui no nosso estado, que quando é anunciado um produto ou um serviço, nem se fala do preço do produto ou do serviço, se fala do preço da prestação. Quando o vendedor ou o fornecedor me dá só o preço da prestação, eu não sei quanto tem de juros ali. Eu saber se a prestação cabe ou não cabe no meu orçamento não é o suficiente. Eu tenho que saber se eu estou sendo cobrado de forma justa ou de forma injusta. Então, é importantíssimo que o fornecedor diga, olha, o produto tal tem o preço X e pode ser parcelado em tantas vezes, será aplicado um juro Y e a prestação ficará no valor tal. Aí, tudo bem, aí eu sei qual é o preço do produto, mas não é isso que a gente tem percebido. Propaganda tem trazido assim, veículo tal, motocicleta tal, telefone tal, tantas prestações de tanto para saber se a pessoa consegue, tem capacidade de receber aquilo ou não no seu orçamento. Isto traz muitas pegadinhas embutidas por trás, isto traz juros abusivos, isto traz preços abusivos, traz um monte de prática proibida na forma do Código de Defesa do Consumidor. Tá certo. Professor, a gente continua conversando no próximo bloco. Marcos, é com você. E vamos falar da greve dos aeroviários. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Carlos Alberto Reis, manteve a greve do setor aéreo iniciada ontem em todo o país. Em decisão individual provisória, ele definiu que as paralisações podem continuar desde que algumas regras sejam seguidas, entre elas a manutenção de 100% das atividades de controle de tráfego, 70% do efetivo das áreas de segurança e de operações e 40% nos demais setores. O presidente do TST também estabeleceu multa diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento e foi agendada para a próxima terça-feira a audiência de conciliação do dissídio. E mudando de assunto, o tema agora é saúde. Mais de 6 mil casos de dengue foram confirmados no estado do Pará. A Secretaria de Saúde Pública divulgou nesta semana o último boletim. Acompanhe os números. Até o momento foram notificados 15.154 casos suspeitos de dengue, dos quais 6.464 foram confirmados, sendo 6.434 de dengue clássica, 20 de dengue com complicação, 5 de febre hemorrágica da dengue e 5 de síndrome do choque da dengue. Comparado ao mesmo período de 2012, quando 10.891 casos foram confirmados, houve redução significativa. Dados divulgados pela coordenação do Programa Estadual de Controle da Dengue indicam que os municípios com maior número de notificações são Santarém, com 2.358 casos, Belém, com 1.156 casos, e Parauapebas, com 749 casos. Em relação às mortes provocadas pela doença, aconteceu uma em Rurópolis, na região do Tapajós, e duas em Oriximiná, no oeste paraense. A Justiça Federal de Brasília negou um pedido feito pela Federação Nacional dos Médicos e por Conselhos Regionais de Medicina, que tentavam suspender o Programa Mais Médicos. De acordo com as entidades, o programa deveria ser suspenso por não exigir a revalidação dos diplomas dos médicos estrangeiros e não cobrar domínio comprovado da língua portuguesa. Em sua decisão, a juíza Roberta Nascimento, do Distrito Federal, alegou que, como o Mais Médicos foi criado por uma medida provisória, ele suspende normas e leis anteriores que tratem do mesmo tema. E o resultado da seleção de municípios pelos médicos brasileiros inscritos no programa será publicado hoje no site maismedicos.saude.gov.br. Os resultados já estão disponíveis para os médicos brasileiros formados no Brasil ou com diploma revalidado no país. O médico selecionado terá prazo de 48 horas para homologar sua participação. Aqueles que não confirmarem terão a inscrição e a seleção cancelada. Até o dia 6 de agosto, médicos brasileiros formados no exterior ou médicos estrangeiros podem continuar se inscrevendo. Neste domingo, acontecem as eleições em Marituba, na região metropolitana de Belém. O candidato a prefeito mais votado no ano passado não pôde assumir o cargo por pendências na prestação de contas das eleições de 2008. Nossa equipe de reportagem foi às ruas de Marituba conversar com os moradores e com o juiz responsável pelas eleições municipais para saber as suas expectativas sobre o novo pleito municipal. O município de Marituba está sem prefeito desde o dia 1º de janeiro de 2013. O candidato, que recebeu mais de 50% dos votos, teve o pedido de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Uma nova eleição, portanto, acontece no dia 4 de agosto e a expectativa dos moradores de Marituba é grande. Nas urnas, serão depositados não apenas votos, mas o desejo de um município melhor. Ultimamente, a gente anda já até meio desanimado, né? Porque é muita promessa e nunca acontece nada. Durante o passado sempre Marituba aqui, poucas coisas que mudaram aqui no município, né? Eu espero que esse próximo prefeito que entrar faça alguma coisa, né? Ultimamente, porque a gente está totalmente desacreditado desacreditado em tudo que acontece aqui no Marituba. Então, nós estamos com essa esperança de mudança aqui, né? Porque ultimamente é só promessa. Estamos esperando como se espera uma criança essa eleição logo aí, sabe? Uma das coisas que eu vejo as pessoas reclamarem muito, devido a ser motorista de ônibus, é o trânsito. Então, que resolva procurar resolver esse caos que sempre está o trânsito, né? A gente espera que agora venha em frente a essa eleição, porque já faz sete, oito meses que acabou a eleição, aí veio outra, o prefeito não assumiu. A gente não tem, assim, no caso, um prefeito mesmo na cidade. Então, a gente está se achando injustiçado. Para falar sobre os motivos dessa nova eleição e entender o que vai acontecer a partir de agora no município de Marituba, eu converso com o juiz eleitoral Raimundo Rodrigues Santana. Juiz, obrigada por conversar conosco. Muita gente, nós fomos às ruas conversar com as pessoas e muita gente ainda não entende os motivos dessa nova eleição. Tínhamos como fazer um apanhado sobre isso. Sim, é até natural que o eleitor se sinta confuso diante desse quadro. No ano passado, nas eleições de 2012, o candidato mais votado não pôde assumir. Esse candidato, ele teve o seu pedido de registro indeferido. Foi indeferido pelo juiz eleitoral, pela juíza eleitoral da época, foi indeferido pelo TRE, foi indeferido pelo TSE. Então, por conta disso, embora ele tenha sido mais votado, ele não pôde assumir. E como ele teve mais de 50% dos votos, todos os votos dados a ele foram considerados nulos. E a eleição não teve um vencedor, já que não pode ter a maioria dos votos nulos. Esse é o motivo da nova eleição. E o Tribunal Eleitoral estabeleceu um calendário eleitoral que prevê o dia 4 de agosto como a data das eleições para a escolha do prefeito e vice, e o dia 1º de setembro como a data limite para a posse desses que forem eleitos. Agora, muita gente também tem um sentimento, um certo sentimento de injustiça, por causa do candidato mais votado não ter assumido. E também porque, durante esse ano, outras pessoas assumiram essa gestão temporariamente. Desde janeiro, desde o dia 1º de janeiro, Marituba não tem um prefeito titular. Assumiu interinamente o presidente da Câmara, no dia 1º de janeiro. Ele teve de ser substituído, porque foi cassado, teve o seu mandato cassado, o seu registro cassado, e com isso perdeu o mandato. E atualmente está o segundo prefeito interino. Também gerou uma certa perplexidade na população o fato de que o candidato Mário Filho outra vez concorreu e outra vez teve o pedido de registro indeferido pelo TRE. O pedido foi deferido na 43ª, mas foi indeferido pelo TRE. Então, isso realmente acaba gerando uma certa confusão, uma certa perplexidade na cabeça do eleitor. Mas o certo, o que nós temos, o quadro que nós temos é o seguinte. Quatro candidatos concorrerão nas eleições do dia 4 de agosto. Os três candidatos cujos registros estão totalmente regulares, já desde o início da campanha, é o candidato Roberto Amaral, o candidato do PSOL e o candidato do PMDB, o candidato Roberto Amaral do PR, o candidato do PSOL, o candidato do PMDB, e o candidato que substituiu Mário Filho, o candidato João Batista, conhecido por Batista, ele substituiu Mário Filho, então este concorrerá normalmente nas eleições do dia 4 de agosto. É importante advertir o eleitor de Marituba na seguinte situação. As urnas já foram fechadas, já estão lacradas as urnas. Então, no dia da eleição, constará o nome de Mário Filho e a imagem de Mário Filho nas urnas. Os votos dados a esse candidato, Mário Filho, serão transferidos, migrarão para o candidato Batista. É isso que ocorrerá. Que é o candidato substituto dele. Que é o que substituiu Mário Filho. Então, se por acaso alguém quiser votar no Batista, é teclar onde apareceu Mário Filho. Agora, as eleições já acontecem. Quais são os preparativos para essa eleição? E a expectativa das pessoas para conhecer o seu novo gestor é grande. A partir de que horário Marituba vai conhecer o seu novo prefeito? Bom, os trabalhos da Justiça Eleitoral estão sendo realizados como de praxe. Preparação das urnas, a coibição da propaganda irregular, ou pelo menos a tentativa de estar presente e coibir as propagandas irregulares. A mobilização de mesários, a mobilização de supervisores. São mais de 600 pessoas envolvidas na eleição. São 28 locais de votação. São os mesmos locais de votação da eleição anterior. O eleitor deve se dirigir aos mesmos locais onde se dirigiu na eleição passada. O voto é obrigatório, é importante ressaltar isso. Essa eleição é uma eleição como qualquer outra. Permanece a obrigatoriedade do voto. A eleição inicia às 8 horas para o eleitor. Antes, porém, os mesários já estarão preparados desde as 7 horas. Mas às 8 horas, inicia o público e encerrará às 17 horas. E o resultado deve ser divulgado no máximo até as 19 horas. Essa é a nossa expectativa. Haverá 12 locais de transmissão. Então, isso provavelmente vai acelerar bastante a apuração do resultado. Obrigada, Juiz, por suas informações. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E hoje é o último dia para a divulgação na imprensa escrita e a reprodução na internet do jornal impresso da propaganda eleitoral em Marituba. Sábado termina o período da propaganda em alto-falantes ou amplificadores de som. Também fica proibida a distribuição de material gráfico e a promoção de caminhada, carreata, passeata ou carro de som. Quatro candidatos estão na disputa pela Prefeitura. São eles, Elivan Faustino, do PMDB, Adelino Bessa, do PSOL, Roberto Luiz Amaral, do PR e João Batista dos Santos, do PSD. Em substituição ao candidato Mário Filho, mais de 64 mil eleitores deverão ir às urnas neste domingo em Marituba. E você acompanha ainda nesta edição Complexo do Vero Peso, será reordenado. Mobilização Nacional contra Hepatite B e C termina amanhã. E a artesão paraense confecciona terço e difunde devoção mariana. O Complexo do Vero Peso em Belém será reordenado e os trabalhos começaram hoje pela manhã. A operação deve durar 30 dias e envolve mais de 300 pessoas. Quem tem mais informações é a repórter Larissa Cristina. Marcos, durante 30 dias o Vero Peso será reordenado. Cerca de 8 órgãos vinculados à Prefeitura Municipal de Belém farão uma atuação intensiva aqui no mercado durante 24 horas. A intenção é tornar o principal cartão postal de Belém mais seguro, mais limpo e principalmente mais organizado. Até o trânsito aqui ao redor da feira sofrerá intervenção. Fiscais farão ações educativas com motoristas e pedestres. Cerca de 300 profissionais estão envolvidos nesta ação de reordenação do mercado do Vero Peso. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. O 5º Salão Sesc Universitário de Arte Contemporânea continua aberto no Centro Cultural Sesc Boulevard em Belém. A exposição apresenta os novos talentos das artes visuais de todo o país e incentiva novas produções acadêmicas. A mostra segue aberta para visitação até o dia 4 de agosto e a entrada é franca. E vamos retornar com a repórter Patrícia Nascimento que está com o advogado Paulo Barradas. Patrícia. Voltamos então a conversar com o advogado Paulo Barradas que esclarece as nossas dúvidas sobre este assunto. Professor, no caso das ligações telefônicas, existe um horário determinado para elas acontecerem? Ou domingo, feriado, sábado, à noite, é permitido? Existe o bom senso, existe o bom senso, mando o bom senso que as ligações telefônicas, como as buscas presenciais, elas ocorram dentro do horário comercial, onde a pessoa esteja disponível para discutir sobre assuntos comerciais. O fim de semana, o feriado, a noite, é reservado para o descanso. Quando a Constituição diz que a casa é o asilo inviolável do cidadão, ele quando está em casa durante a noite, durante o seu fim de semana, no recesso do celular com a sua família, ele é inviolável também em ligação telefônica. Então, eu já sei de casos, inclusive, que o credor, ele manda ligar bancos, cartões de crédito, olha, o senhor ou a senhora deve tanto, você não vai pagar? Nós vamos mandar ele prender, isso é mentira, ninguém pode ser preso por dívida no nosso país. Então, o devedor, ele deve exigir o seu respeito e ele deve buscar os órgãos de defesa do consumidor, principalmente os PROCONS, se a sua paz, a sua tranquilidade familiar estiver sendo ameaçada ou se ele estiver sendo alvo de práticas abusivas por parte do seu fornecedor. Agora, existe um outro caso que a gente precisa ressaltar, que pode ser confundido um pouco com isso, o professor já entrando num outro tema, que seria o caso de dívida por pensão alimentícia. A pensão alimentícia é a única exceção de prisão civil em que é permitida a prisão do devedor. Por quê? Porque a pensão alimentícia, como o próprio nome diz, é para alimentar alguém e a fome dessa pessoa, lógico, não é só para alimentar, é para alimentar, vestir, viver, médico, lazer, etc. E as necessidades da pessoa, principalmente a fome, ela não vai esperar a boa vontade de quem tem a obrigação de pagar. Logo, a lei permite uma prisão de até 90 dias, nesse sentido aí, e essa dívida deve ser prioritária. Mas veja, o pagamento de pensão alimentícia, ele normalmente é entre pais e filhos. Quem paga a pensão ou está pagando para os seus filhos ou está pagando para os seus pais idosos. É muita maldade negligenciar esse tipo de pagamento. Que o marido não goste mais da esposa, que a esposa não goste mais do marido, é uma coisa. Agora, eles continuam sendo pai e mãe dos mesmos filhos e o amor fraterno, o amor, aliás, entre pais e filhos, esse aí deve ser sagrado e inabalável. Por isso, é a única exceção, é o único tipo de dívida que permite prisão, é a prisão por inadimplência de pensão alimentícia. Isso consta tanto na Constituição Federal, quanto no Pacto de San José da Costa Rica, que cria a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário. No caso do devedor se sentir constrangido ou colocado numa situação vexatória por conta de uma cobrança indevida desse tipo, o que ele deve fazer? Ele deve procurar o PROCON. O PROCON, ele normaliza as relações entre consumidor e fornecedor. Se essas ameaças já forem mais graves, melhor então que não procure o PROCON, procure o DECOM, a Delegacia de Crimes Contra o Consumidor, que aí tomará as atitudes no âmbito policial e aí certamente fará cessar esse tipo de agressão que é indevida. Agora, existem muitas estratégias das lojas e de estabelecimentos comerciais para o endividamento das famílias, digamos assim. Não é tudo bom. É preciso tomar cuidado com isso. É preciso tomar cuidado. O consumidor, ele precisa saber que a compra a prazo, apesar de ser um convite, porque ele paga de forma diluída, é uma compra que às vezes a utilização do bem é imediata e ele vai passar um longo tempo pagando. Então ele tem que pensar muito bem nas compras de longo prazo e ter a ciência de que, se ele começar a comprar muito, contraindo muitas dívidas, daqui a pouco ele não tem mais capacidade de contrair dívidas. Ele vai passar um longo tempo sem comprar nada, só pagando coisas que já estarão certamente velhas, porque ele está pagando durante um longo tempo. Então o consumidor também tem que ser inteligente e saber que, se para comprar aquele produto ele tiver tempo, sai muito mais barato para ele guardar o dinheiro com antecedência e comprar à vista, porque aí quem fará o preço será ele. Ele tem condições de barganhar e não o fornecedor que dará o preço, que jogará o juro, enfim, que fará a sua proposta para que o consumidor caia na tentação. O consumidor também tem que ser inteligente. Está certo. Muito obrigada pelas suas informações. Marcos, com você. Começou a valer o cadastro positivo de bons pagadores. Agora quem paga as contas em dia poderá pedir sua inclusão em um banco de dados que ficará disponível para consulta do mercado. O consumidor terá mais chances de negociar, menores taxas e prazos mais longos quando for pedir empréstimo em uma instituição financeira ou fazer financiamento. Segundo pesquisa da Serasa, o cadastro positivo poderá incluir cerca de 26 milhões de pessoas que hoje não acessam o crédito do mercado de crédito, porque não tem como comprovar renda ou porque só compram à vista. E vamos voltar a falar de saúde. O Ministério da Saúde realiza até amanhã a mobilização nacional para a testagem de hepatites B e C. A ação faz parte da campanha de combate às hepatites virais. A meta é orientar a população sobre a importância do diagnóstico precoce para o tratamento da doença. A expectativa é que sejam realizados cerca de 170 mil testes para detectar as hepatites B e C. O exame é rápido e o resultado demora apenas 20 minutos para ficar pronto. A recomendação do Ministério da Saúde é para que todo brasileiro realize o teste pelo menos uma vez na vida. As hepatites são doenças virais que atacam o fígado e podem evoluir para cirrose ou câncer. Os sintomas nem sempre são claros, por isso é preciso ficar atento para os sinais da doença, como cansaço constante, febre, mal-estar, tontura, enjôos, vômitos, dor abdominal e pele e olhos amarelados. No Brasil, pelo menos 800 mil pessoas são portadoras de hepatite tipo B e cerca de 1 milhão e meio da tipo C. E vale lembrar que todos os estados da região norte participam da campanha. Quem ainda não fez o teste rápido deve se informar na secretaria do seu município sobre o local onde o exame está sendo realizado. Pesquisadores do Museu Paraense Emílio Guilde denunciaram a destruição de campinas e campinaranas no município de Acará, no nordeste paraense. Uma expedição da instituição de pesquisa constatou a exploração ilegal de areia por empresas que repassam material para a construção civil da região metropolitana de Belém. Esses tipos de vegetações são raras e ameaçadas na Amazônia. Por isso, os pesquisadores propõem a criação de um programa de conservação de biodiversidade nas campinas do município. Relatos históricos mostram que rezar o terço é uma tradição iniciada por monges irlandeses no século IX. Este símbolo logo se espalhou pelo mundo e ainda hoje muitos fiéis aproveitam para confeccionar este ícone tão amado pelos cristãos. Com a ponta dos dedos, Marco molda o engate das contas. A devoção toma lugar da sua profissão quando nas horas vagas ele decide deixar de ser administrador para se tornar artesão. A utilização de terços é uma tradição utilizada há mais de 1.200 séculos. Teve origem no século IX como alternativa à liturgia das horas criada por monges irlandeses. Naquela época, os 150 salmos de Davi eram uma das formas mais usadas de oração entre os monges. Mas por volta do ano 800 começou a surgir o costume entre os leigos de recitarem 150 painossos. No início, os devotos usavam uma bolsa de couro com 150 pedrinhas para contar quantas vezes eles repetiam a oração. Logo depois, começou a ser usado um cordão com apenas 50 pedacinhos de madeira. Foi a origem do instrumento que chamamos de terço, utilizado até hoje para as orações pessoais. O que aconteceu é a minha devoção. Então, um certo dia eu vi numa revista um terço, aí eu resolvi fazer um terço para mim. E depois eu disse, é, ficou um trabalho legal. E meus amigos que me viram com aquele terço começaram, olha, onde você comprou? Eu disse, não, vi o que fiz. Aí começaram, você pode fazer um para mim? Aí, de boca em boca, começaram a pedir terços e eu comecei a me interessar também em fazê-lo cada vez mais bonito, a pesquisar trabalhos. E assim foi surgindo esse trabalho de confecção de terços. Com a expansão das vendas, Marcos já pensa em oficializar o artesanato e transformá-lo em uma empresa para divulgar a fé mariana. O artesão confecciona terços há três anos. Para montar os produtos, ele utiliza materiais variados. Pedras de vidro, murano, bolas de resina e madeira. Na Salve Rainha, as medalhas são de ferro fundido com estilo italiano. Os crucifixos seguem a mesma linha. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho